E quando você teve a ideia de fazer o Gabriel no rolê, qual foi o primeiro vídeo que você fez experimentando algum alimento, você lembra qual foi? Então, eu lembro porque como eu estava já na fotografia de comida, então eu tinha os meus clientes aqui da região de comida. Então as primeiras pessoas que eu apresentei o projeto que eu ofereci, depois que eu e o Edson me impulsionou para esse projeto, foram os meus clientes de fotografia. Então, desde o primeiro, a gente sempre conseguiu essa questão da pessoa fornecer as comidas para poder experimentar e apresentar isso. Então, acaba que a gente conseguiu apresentar e eu tive muitas pessoas no início que abraçaram o projeto e falaram assim, não, Gabriel, beleza, eu acredito no projeto, então vamos lá. Então, a gente teve muitas oportunidades em relação a isso, sabe? E aí o primeiro foi até de uma hamburgueria que a gente postou o primeiro, foi em abril, por exemplo, mas aí para postar o segundo demorou um mês para poder postar o segundo, porque eu falei assim, hum, será que tem que alterar alguma coisa? Mas o engraçado é que já no primeiro a gente percebeu que já teve gente que pegou a indicação e já teve clientes para a hamburgueria. Mesmo não tendo seguidores, já conseguiu trazer isso. Então isso aí foi uma coisa que eu achei muito massa, sabe? É a galera que foi dando feedback para você mesmo, dando a hamburgueria, pessoal, Gabriel, está vindo por causa do seu vídeo aí. E aí, você falou que ficou pensando há muito tempo, mas não fazia o vídeo, né? O Edson continuou a fazer isso? Você que deu um up aí nessa parte aí? Foi. O Gabriel é muito medroso. Demais. Sabe o que foi engraçado? A gente um dia estava lá na minha casa, eu morava em Fabriciano, e a gente queria sair para um lugar. A gente entrou em uma dessas páginas para saber se tinha alguma coisa aberta naquele dia. Foi até no carnaval. Foi no carnaval, então a gente não sabia se as coisas estavam funcionando. E a gente achou esse lugar, que é o Castelo Bier. Não sei se vocês já foram lá em Fabriciano. Não. O lugar é incrível. Fica a indicação. Fica a indicação. Muito bom. Castelo Bier. Castelo Bier. Isso. Você é cerveja? Então, é um bar. Então tem as porções, tem cerveja, tem drink, tem musical vivo. Tem musical vivo. É uma delícia. É formato aqui de castelo, realmente? É, porque ele fica dentro de um castelo, de um antigo hotel que é um castelo, que era um castelo. Ah, tá. É todo temático. Muito legal. Aí você tem que passar por dentro do hotel todo, uns corredorzinhos. É esquisito, assim. É empolgante, mas é esquisito. Mas existe o hotel lá ainda? Existe. Você pode hospedar lá. Então, Castelo Bier. Aí você sobe lá no final, lá no topo, é o bar. E assim, você tem toda a experiência de entrar dentro de um castelo, de passar pelos corredores. É um castelo, castelo mesmo? Igual o castelo de Grês, do He-Man? Não é tão castelo assim, não é tão castelo assim. Vamos devagar. É, mas ele tem essa pegada, sabe? É bacana. Você sente, sabe? Vivencia tudo aquilo mesmo. Não é uma coisa, tipo assim, é uma decoraçãozinha michuruca. Tem as características de um castelo. Sim, você entra, você realmente se sente que tá nessa proposta. Que você tá nessa proposta. Aquelas portas de madeira grossa, pesada. Porta medieval, pedra, espada, tem essas coisas tudo. É, só que como o lugar é antigo, não é tão assim, moderno, a decoração não é tão assim, extravagante. Mas é muito bacana. E quando a gente viu pelo esse perfil, a gente não conseguia ter essa noção de que lá. Tanto que a gente foi assim, hum, Gabriel, será? Não sei. Vamos ir, porque não tinha mais nada. A gente foi literalmente porque não tinha mais nada. Só que quando a gente chegou lá, o negócio é outro nível. Lá o atendimento é muito bom, a comida é muito boa. O ambiente é muito bonito, o bar mesmo lá em cima, ele é todo decorado com peça de carro. Nossa, que legal. Por exemplo, a torneira do lá é tipo assim um... Um negócio de gasolina. De gasolina. Aquele que você aperta pra ser gasolina. É muito legal. Tem uma frente de um carro da parede que você vai saindo. Aí tem uma mesinha lá em cima que é dentro de um carro. Dentro de um carro. Você fica dentro do carro. Então é muito massa. É muito legal, só que por esse perfil eu não mostrava. Aí eu falei assim, nossa, Gabriel, seria legal se tivesse isso e isso, falando daqui e tal. Só o Gabriel, ah, eu já tinha pensado em fazer isso, não sei o quê. Aí eu falei, não, lá que eu morei em Vila Velha. Lá tem um perfil que é esse e lá os vídeos são dessa forma. O Gabriel, ah, isso é legal. Aí foi o ápice. Só que o Gabriel, ele demora pra entrar nesse processo, sabe? Aí eu falei, Gabriel, vamos fazer, vamos fazer. Você tem potencial, vamos fazer, vamos fazer. O Gabriel, não. Tem que criar uma identidade, tem que contratar alguém pra fazer identidade, não sei o quê. Eu falei, Gabriel, faz com que você tem. Você tem a faca e o queijo, sabe? Aí a gente, ele entrou em contato com esse pessoal lá da hamburgueria, eles toparam, foi. Acho que lá foi um... Aí a gente voltou lá pra fazer um vídeo de lá. É, depois eles chamaram de novo. Foi o segundo, foi entre os dez. É, foi bem nisso. Entre os dez primeiros. E aí, tanto que com isso, com essa questão de que a gente viu na página e chegou lá, aí a gente percebeu, beleza. Mas a gente quer ir num lugar, aqui em Patinga, aqui na região, quando a gente vai sair num lugar, a gente pensa o seguinte, tá? Eu vou no mesmo lugar sempre porque eu já sei que é bom, eu já sei o preço, eu já sei tudo. Mas a gente, às vezes, fica com receio de conhecer um lugar novo porque você não sabe essa faixa de preço, você não sabe o que tem, você não sabe como que é lá, se vai ser bom. Porque tem muita gente que já teve experiência péssima em restaurantes. Então, com essa... Isso foi um gatilho pra gente porque a gente pensou assim, tá, beleza. Eu quero ir num restaurante, eu preciso saber como que é o ambiente, se tá chovendo, é fechado ou não. Eu tenho filho, tem playground lá? Como que é a faixa de preço? Quais pratos tem lá? Ah, eu sou vegetariano, tem um prato pra mim lá? Então, a gente pensou. Então, a gente tem que trazer um vídeo que vai contar uma experiência completa do estabelecimento pra pessoa que tá vendo o vídeo, ela falar assim, beleza. Então, esse lugar é pra mim. Ou se não, esse lugar não é pra mim. Então, aí é uma coisa que a gente coloca como essência pra todos os vídeos. conseguir transmitir a experiência completa do estabelecimento. Desde o início, o objetivo não era fazer o restaurante vender. A gente não tá indo lá pra trabalhar no restaurante. A gente tá indo lá pra contar a nossa experiência lá. Então, a pessoa, ela vai realmente vivenciar aquilo ali junto com a gente. Sabe? Porque, às vezes, muitas das páginas que a gente vê por aí, eles querem forçar você a ir naquele lugar. Ah, é assim, assim, assado. É preço, é X, não sei o que. Que é o melhor do... A gente deteste essa frase. É o melhor hambúrguer do Vale do Aço. Sabe? Porque o que é melhor pra mim não é melhor pra você. Entendeu? Às vezes, eu vou lá e não vou gostar. No dia que eu for, a cozinheira não vai estar inspirada, não vai fazer o melhor hambúrguer pra mim. Pô, já aconteceu. Aí, eu vou em cima de quem? Eu vou em cima de quem me falou que era o melhor. Igual você falou que nesse lugar em Fabriciana, que é o Castelo, né? Um lugar que vai surpreender as pessoas, né? Qual que foi o lugar aqui da região? Eu, por exemplo, quando eu saio, normalmente eu vou sempre nos mesmos lugares. E você, você também vai mais ou menos nos mesmos lugares, né? É, eu não tenho. Tento aí fazer igual vocês. Só que hoje eu tenho vocês. Aí eu vou lá e olho, entendeu? Ele tá faltando assistir Gabriel no rolê. É, é. A minha esposa vê mais do que eu. Eu fico no corre, às vezes, com outras coisas. Ela vai e olha. Aí ela te manda o vídeo e fala, vamos lá. Então, a gente foi num lugar que ela viu lá de vocês. Eu não vou lembrar o nome agora, que pena. Mas muito bom que ela olhou. Ah, tem esse lugar que eu vi aqui no Gabriel no rolê. E aí? E aí?